Este ano podemos ter uma autoridade reguladora da comunicação social em Cabo Verde, uma vez que passará a haver uma maior gestão dos conteúdos informativos, mas destaco também a parte publicitária e aqui o exemplificativo de uma campanha publicitária que nesta semana foi lançada pela CV Telecom, em que punha em causa todos os valores morais de uma sociedade, valorizando a traição, a infidelidade, etc. E isto passou na comunicação social e graças à mobilização da sociedade civil através do Facebook, houve uma mobilização e o anúncio deixou de passar na televisão e veio a própria CV Telecom pedir desculpas publicamente. Isto mostra que, assim como se pode parar nas intervenções de hoje, a parte online, a parte do jornalismo e as próprias redes sociais, o futuro da comunicação social em Cabo Verde passará sem dúvida pela parte online e com esta autoridade reguladora creio que algumas destas lacunas que foram abordadas pelos três facilitadores provavelmente deixarão de existir. Também, quanto à questão da politização da comunicação social em Cabo Verde, ela é de tal forma visível que um cidadão normal que faça um artigo de opinião para um jornal qualquer ou num bloco qualquer, pois a pessoa pode ser criticada por pertencer a um partido A ou a um partido B, ainda que seja apenas uma crítica enquanto cidadão ou cidadã normal. E para concluir, fazer apenas um reparo em relação a Débora, em Cabo Verde nós temos jornalistas licenciados em N áreas, mas também temos jornalistas que sequer conhecem uma universidade, sequer conheceram uma universidade, mas também há jornalistas que sequer conheceram uma universidade, mas que estão mais qualificados do que jornalistas que fizeram um curso de jornalismo. E acho que era só isso. Obrigada. Obrigado, Ivádia, para a concisão.